Fala galera TV Palmeiras Show, aqui sem enrolação, vamos a mais notícias do Verdão, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Gabriel Menino vira alvo na Itália e Palmeiras pode embolsar bolada. Reserva no Verdão, o volante pode ser negociado em caso de uma proposta vantajosa ser formalizada. Além do mercado europeu, equipes brasileiras querem um jogador. O jovem Gabriel Menino, que fez parte dos últimos anos vitoriosos do Palmeiras e foi formado nas categorias de base do Verdão, pode estar de saída do clube. O destino pode ser o futebol europeu ou até mesmo para outra equipe do Brasil. De acordo com informações trazidas em primeira mão pelo jornal italiano Segunda Martino, a Salernitana da Itália estaria interessada no jovem meio-campista de apenas 22 anos Gabriel Menino. O jogador é reserva de Abel Ferreira no Alviverde Paulista e está no radar de outros clubes do futebol europeu e brasileiro. Um trecho do jornal italiano trouxe informações sobre os valores da negociação e o que o Palmeiras quer para liberar o jovem atleta. A avaliação é de 7 milhões de euros, 38,5 milhões de reais de reais. Segundo informações apuradas e trazidas pelo jornalista André Hernan, Cruzeiro e Botafogo consultaram o Palmeiras e o atleta para saber da situação de Gabriel Menino. Porém, o staff do atleta recusou avançar em conversas, já que existe uma prioridade em atuar na Europa. Dessa forma, caso o clube italiano Salernitana oficialize uma oferta, o Palmeiras ouvirá a proposta. E você torcedor Alviverde? O que acha do Palmeiras vender Gabriel Menino para outro clube? Fará falta no Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.